O Instituto Embeleza está em Guaxupé para realizar os seus sonhos. Essa é a sua chance de ter seu próprio negócio. Matricule-se já! Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Neivaiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. Vereador de Monte Santo de Minas é preso por pensão alimentícia. Nesta segunda-feira, 24 de setembro, a oficial de justiça da cidade de Monte Santo de Minas procurou a polícia militar pedindo apoio para o cumprimento de mandado de prisão que estava em aberto para o vereador Renato Vitor Marçal, de 43 anos. Os policiais foram até a Avenida Coronel Antônio Paulino da Costa, no centro da cidade, sendo que o vereador foi cientificado e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil. O mandado de prisão era referente à pensão alimentícia em atraso, que quando é pago ali na delegacia, o preso é liberado. Se não pagar, vai para o presídio. Estamos à disposição do vereador Renato Vitor Marçal para envio aí de uma nota de esclarecimento ou para entrevista, uma vez que entramos em contato com a Câmara de Vereadores de Monte Santo de Minas agora há pouco e não conseguimos falar com o jurídico e nem com o vereador. Fica aí em aberto então para ele passar os esclarecimentos aí à nossa produção. É só entrar aí em contato, nossos telefones estão aí nas redes sociais, só procurar Macaíver TV. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais Macaíver TV. Você tem dívidas com a Prefeitura de Guaxupé? Então não perca essa oportunidade. Somente neste mês de setembro você poderá regularizar sua dívida, evitando execuções e ações judiciais e ainda ter até 80% de desconto em juros e multas. Vai perder esta oportunidade? É somente neste mês de setembro. Eu disse que é somente agora em setembro. Grande oportunidade para você regularizar sua dívida junto à Prefeitura. Vá até o Balcão de Atendimento de segunda a sexta, das nove às três da tarde e regularize. Prefeitura de Guaxupé, cuidando sempre de nossa cidade. Vá até o Balcão de Atendimento de segunda a sexta, das nove às três da tarde e regularize. Vá até o Balcão de Atendimento de segunda a sexta, das nove às três da tarde e regularize. Legenda por Sônia Ruberti